A CULPA É SUA Você, repórter, que fechou uma matéria sem ouvir nem sequer um manifestante, comprando a versão da PM como fato, depois de décadas de assassinato e abuso, a culpa é sua. Você, profissional liberal com voz na sociedade, que prefere não emitir nenhuma opinião porque tem medo de perder o emprego, o contato, a boquinha ou a pulseirinha na área VIP, a culpa é sua. Você, indigente intelectual militante de esquerda, que fica quieto para manter seus negócios, conchavos ou empreguinhos no governo Dilma ou Cabral, a culpa é sua. Você, escritor, cineasta, diretor de teatro, ator, músico, artista plástico, que se cala com medo de queimar seu filme para os próximos editais, prêmios, bolsas e regadores de mão oferecidos pelas três esferas do poder estatal, a culpa é sua. Chegou o momento. Chegou o futuro. Somos todos políticos agora. O silêncio é a sua mão suja. Chegou o futuro. 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 Chegou o futuro.